O Coca-Cola Vibe Zona está na área, amiguinho! E você vai comigo para o Rio de Janeiro! Nós iremos juntos a todas as tendas, né? Álcool, backstage e até a área VIP! Você consegue essa boiada respondendo O que você faria para ser o meu assistente? Nós teremos os mestres de cerimônia do Coca-Cola Vibe Zona 2004 em Rio de Janeiro! Acesso livre para me ajudar em todos os lugares? Se é que você me entende? Acesso livre para me ajudar em todos os lugares!